Olá, meninos! Aqui é a professora Clarissa. Vamos dar início a mais uma aula de Sociologia. A nossa aula de hoje é referente à aula do dia 10 do SAI, nosso sistema de ensino. E nessa aula nós vamos abordar a correção de exercícios do módulo sobre grupos sociais. Pegue seu livro didático, abra na página 35 e faça comigo agora a correção do exercício Desenvolvendo Habilidades. Vale lembrar que nessa sessão Desenvolvendo Habilidades, nós vamos ter questões do Enem. Então, elas são importantíssimas para a gente, para a nossa preparação, para o nosso Exame Nacional de Ensino Médio. E na primeira questão, nós temos o seguinte. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os anos mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Então, a gente tem aqui uma intensa divisão do trabalho dentro do processo de produção. A viabilidade do processo de produção ilustrado no texto pressupõe o uso. Então, a gente tem aqui uma grande organização em rede. e tecnologias da informação que possibilitam o desenvolvimento desse processo produtivo. Desenvolvendo habilidades, exercício da página 35. O sociólogo espanhol Manuel Castellos sustenta que a comunicação de valores e a mobilização em torno do sentido são fundamentais. Os movimentos culturais, entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido, constroem-se em torno de sistemas de comunicação, essencialmente a internet e os meios de comunicação, porque esta é a principal via que esses movimentos encontram para chegar aquelas pessoas que podem eventualmente partilhar de seus valores e a partir daqui atuar na consciência da sociedade e seu conjunto. Então, esse sociólogo, ele vai fazer uma defesa muito grande da internet, dos meios de comunicação, como ferramentas difusoras de determinados valores, que são fundamentais para que a gente desenvolva esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de consciência, de mobilização popular e etc. No comando da questão, a gente tem a seguinte questão. Em 2011, após forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo no Egito. Esse evento ratifica o argumento de que, item A, a internet atribui verdadeiros valores culturais aos usuários. B, a consciência das sociedades foi estabelecida com o advento da internet. C, a revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governos antidemocráticos. Item D, os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e do fortalecimento de práticas políticas. Item E, os sistemas de comunicação são mecanismos importantes na adesão e compartilhamento de valores sociais. Então, assim, gente, o item A, ele não pode ser porque eu não posso afirmar que a internet é quem vai atribuir valores culturais às pessoas. Ela vai ser uma ferramenta para que as pessoas socializem esses valores que já estão em você. A gente também não pode dizer que o item B é o item B porque a consciência, ela não é estabelecida por conta da internet. É através da internet que você difunde essa consciência. Não posso dizer que é o C porque ele não está falando que a revolução tecnológica, ela deve estar a serviço de governos antidemocráticos, muito pelo contrário. Através da internet, a gente pode derrubar os governos antidemocráticos. O item B, o item D, também é meio que uma redundância do item C, porque os recursos tecnológicos não devem estar a serviço dos opressores, muito pelo contrário. Só restando como alternativa correta o item E. As plataformas digitais têm ganhado mais espaço entre os internautas como ferramenta para exercer a cidadania. Através delas, é possível mapear problemas da cidade e propor soluções, utilizando-se das redes sociais para aproximar os moradores e articular projetos. O espaço colaborativo Porto Alegre CC, um dos mais ativos no país, tem 150 participantes e ajudou a estudante de jornalismo Renata Gomes, 25 anos, a chamar 80 pessoas para retirar uma tonelada de lixo da Ola do Rio Guaíba. Foi a partir da sugestão de um integrante da plataforma que criei a causa. Foi fundamental porque sempre senti vontade de fazer algo pela cidade, mas não sabia como, diz Renata. O projeto colaborativo baseia-se no conceito de Wikicidade, inspirada na enciclopédia virtual Wikipédia, em que um território real recebe anotações virtuais das pessoas por meio de Wikiposts, que se referem a uma praça, uma rua ou um bairro. A ideia de Wikicidade é fomentar a cocriação e elaboração e experimentação de sugestões que possam ser aplicadas em uma cidade, explica Daniel, um dos desenvolvimentos do projeto Porto Alegre CC. O texto, ao falar da utilização das redes sociais e informar sobre a quantidade de projetos colaborativos espalhados pelo país, expõe a importância das plataformas digitais no exercício da cidadania. O espaço colaborativo Porto Alegre tem como principal objetivo a contratar pessoas para realizar a limpeza das ruas e de imagem dos rios, b. sugerir a criação de grupos virtuais de apoio à cidade e sua divulgação na Wikipédia, c. reunir pessoas dispostas a utilizar sugestões virtuais para a manutenção e a preservação da cidade, d. divulgar nas redes sociais para que mais pessoas possam interagir e resolver os problemas da cidade, aproximar as pessoas de cidades distantes para mapear problemas e criar projetos em comum. Então, entender o item correto, através das redes sociais, essas pessoas conseguiram divulgar e fazer com que várias pessoas participassem dessa limpeza dos rios, resolvendo um grande problema ambiental das cidades. Exercícios complementares, p. 35. Questão 1. Os conceitos de agregados sociais e grupos sociais são de fundamental importância nos estudos sociológicos. Assinale a alternativa correta. A. Agregados sociais compõem uma reunião de pessoas aglomeradas que, apesar de proximidade física, têm relações sociais. B. A multidão e o público se assemelham por seguirem as mesmas normas. C. Para existirem grupos sociais, deve haver apenas proximidade dos seus componentes. D. Grupo social é a reunião de pessoas capazes de ação conjuntiva, visando atingir um objetivo comum. Item correto, portanto, item D de dado. Grupo social, a gente tem pessoas que têm mais ou menos características semelhantes e que adotam mais ou menos as mesmas condutas e que têm mais ou menos os mesmos objetivos em comum. Por exemplo, a nossa turma na sala de aula é um grupo social. Então, mais ou menos a mesma faixa etária, mais ou menos o mesmo grau de conhecimento e mais ou menos o mesmo objetivo que os alunos têm em comum. C. A partir dos conhecimentos adquiridos nesse capítulo, desenvolva e explique os conceitos de grupos primários e grupos secundários. Depois, articule os conceitos aplicados nos grupos sociais dos quais você faz parte. Primeiro, o grupo primário ou o grupo de socialização primária é um grupo onde a gente vai se inserir de uma forma primeira. Então, a gente está falando aqui do grupo onde a gente tem relações afetivas mais estreitas. O grupo primário, ele se caracteriza por ter uma função educadora, bem como relações duradouras. Então, a gente está falando de grupos como família e para aqueles que não possuem a família, que estiverem em situação de abandono ou uma outra questão, a gente pode considerar as creches e os abrigos como grupos primários. Pois é aí que eles vão adquirir esses sentimentos afetivos, enfim. Já os grupos secundários, a gente vai ter relações interpessoais de troca de interesses. Essas relações, elas são menos emocionais e menos amorosas. Elas são mais racionais, mas elas podem ou não ser duradouras. como, por exemplo, colegas de trabalho, colegas de sala de aula, da escola, do clube, enfim. Bom, gente, por hoje é só. Grande beijo, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.